Vamos sacudir a poeira É Robinson, governador, a força do seu voto, a força da nossa gente Levanta as mãos, é 5-5, e solta o grito da libertação É 5-5, é Robinson e o povo nessa eleição Levanta as mãos, é 5-5, e solta o grito da libertação É 5-5, é Robinson e o povo nessa eleição O povo quer ter voz e não está só, venha conferir É Robinson, governador, é 5-5, que faz o povo mais feliz Levanta as mãos, é 5-5, e solta o grito da libertação É 5-5, é Robinson e o povo nessa eleição Levanta as mãos, é 5-5, e solta o grito da libertação É 5-5, é Robinson e o povo nessa eleição 5-5, levanta as mãos, é 5-5, e solta o grito da libertação É 5-5, é Robinson e o povo nessa eleição Levanta as mãos, é 5-5, e solta o grito da libertação É 5-5, é Robinson e o povo nessa eleição Robinson, governador, 5-5, a força do seu voto É 5-5, e solta o grito da libertação Obrigado.